E a polícia procura pelos criminosos que invadiram uma distribuidora de gás no Jardim Anchieta, em Rio Preto, e levaram mais de 10 mil reais. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Vamos dar uma olhada. As imagens do Circuito Interno de Segurança mostram a ação dos criminosos. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois suspeitos armados com revólver entraram no estabelecimento e ameaçaram os funcionários. Eles teriam levado documentos pessoais das vítimas, celulares e folhas de cheque, que, somadas juntas, totalizam em mais de 10 mil reais. Os bandidos estariam usando o uniforme de uma empresa concorrente. Eles fugiram em uma moto. O caso vai ser investigado. Até o momento, ninguém foi preso.